Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como você fazer um certificado aqui no Word, depois você salvar e também você salvar em PDF, tá bom? Vamos lá então, você entrando aqui no Word, eu estou utilizando o 2013, ah, por que você não está utilizando o 365? Porque eu não tenho uma licença, eu tenho uma licença do 2013, do 365, eu ainda não tenho uma licença, então vamos lá, vamos de tutorial de 2013. Você vai aqui, ó, entrou aqui no Word, você vai aqui procurar modelos online aqui em cima, procurar modelos online, clica e você digita certificados, certificado ou certificados, dá enter. Ele vai procurar modelos para você, aqui você vai ter diversos modelos para que você possa usar, eu vou pegar esse modelo, olha só que bacana, tem cada modelo legal aqui, olha só, obrigado, jogador mais valioso, Veja aqui, aqui você tem certificado de honra ao mérito, eu vou pegar esse aqui, certificado de funcionário do mês, mas eu vou alterar ele, eu vou clicar nesse certificado que eu gostei e vou clicar em criar. Agora eu vou aguardar. Pronto, ele vai baixar aqui o certificado para mim aqui no Word, para que eu possa agora arrumar. Aqui você vai, ó, eu vou mudar certificado, eu vou apagar funcionário do mês, você pode fazer as alterações que você quiser, por exemplo, mudar a fonte, você pode mudar a cor também da fonte, você pode mudar do jeito que você quiser. Eu vou tirar aqui funcionário do mês, isso aí, e vou colocar aqui concedido a, certificado concedido a. E aqui eu vou colocar o nome da pessoa que eu estou enviando de certificado, a pessoa que passou no curso, por exemplo, eu vou colocar o meu nome. Concedido a José Carlos Júnior, e aqui em reconhecimento e sua dedicação e entusiasmo ao trabalho árduo, isso aqui é porque é certificado de funcionário do mês. Mas eu não quero, eu vou colocar aqui, eu vou apagar, selecionei, apaguei e vou digitar, pelo aproveitamento em 90%, colocando qualquer coisa aqui, tá? Você pega aí o modelo, você coloca o texto que você quiser. Isso aqui é, pelo aproveitamento em 90% no exame nacional do youtuber profissional. Isso aqui é uma brincadeira que eu fiz, eu até deixei na guia comunidade, é uma brincadeira não. Isso aqui é um formulário que eu e a Erika, do canal Erika Gamer, fizemos. Nós fizemos um formulário com 50 questões relacionadas a YouTube. Está na guia comunidade aí do meu canal. Se você quiser fazer, vai lá na guia comunidade que rola aí um pouquinho para baixo, você vai encontrar esse formulário, o link do formulário para que você possa participar. Aí aqui, pelo aproveitamento em 90% no exame nacional do youtuber profissional. Vou colocar aqui a sigla também. Legal, vou deixar dessa forma. Então você coloca aqui o texto que você quiser. Você pode alterar a fonte, como eu disse, você pode mudar, basta você selecionar, escolher o tipo de fonte. Você pode mudar de acordo com o que você mais acha melhor. Aqui, nome, título do apresentador. Aqui, se você quiser digitar, caso você for imprimir esse certificado e queira, por exemplo, assinar, então você deixa vazio aqui. Você pode colocar a data. Eu vou colocar a data aqui de 27 de 08 de 2020. Ano bastante complicado, né? Deixa eu ajustar aqui um pouquinho. Deixa eu corrigir, ó. Para poder centralizar aqui a data, eu cliquei exatamente aqui. Selecionei, ó. E cliquei exatamente aqui, ó. Centralizar o seu conteúdo da página, aqui, tá? E aqui eu vou digitar o nome. Mas você pode deixar assim, se você quiser, que a pessoa assine. Quando você for imprimir, você deixa vazio. Eu vou digitar aqui o nome da minha amiga Erika. Vou colocar Erika Gamer. Você coloca aqui o nome completo. Aqui também você coloca o nome completo, tá? Da pessoa. E aqui o nome completo. Mas se a pessoa for assinar, você deixa vazio. Vou clicar aqui também em centralizar. Ó, pronto. Pode aumentar também o tamanho da fonte. E mudar a cor da fonte e também o estilo da fonte, se você quiser. Então, agora, eu quero colocar uma marca d'água com o logotipo do YouTube. Como que eu faço, então? Você vai clicar, deixa eu procurar, peraí, design. Acho que é, é, design, ó. Aqui em cima, design. Marca d'água. Clica. E agora você vai clicar em personalizar marca d'água. Marca aqui, ó. Marca d'água de imagem. Dimensão, você deixa dessa forma. Se você quiser desbotar, você deixa marcado, tá? Se você quiser que fique a imagem sem ser desbotada, você desmarca. Mas eu quero que fique desbotada. Então, agora, eu vou selecionar a imagem aqui nesse botão. Ele vai perguntar de onde você quer procurar essa imagem. Se é do, aqui quer ver, ó. Ele vai mostrar. De um arquivo, pesquisa da imagem no Bing ou do OneDrive. Eu vou aqui, ó. De um arquivo. Eu já tenho no meu computador. Então, eu vou procurar aqui. A imagem é essa aqui, ó. O botão do YouTube. Marco e inserir. E vou OK. Ele já vai colocar essa marca d'água aqui pra mim. Veja só. Deixa eu diminuir o zoom pra que você possa ver como é que tá ficando. O certificado. Ó. Olha só que bacana. Tá ficando bem bonito. E agora, como o formulário, ele foi feito pelo canal Erika Game do Cosmonauta Virtual. Que é o nosso canal aqui. Eu quero colocar o logotipo no lugar desse troféu. Então, eu vou pegar, ó. Inserir. Imagens. Eu vou abrir aqui na pasta de imagens. Onde eu tenho esse logotipo em PNG. Que é com fundo transparente. Clico. Inserir. Acabei de inserir. Veja que ele deu errado aqui, ó. Foi pra outra página. Por quê? Ó. Veja só. Bagunçou tudo. Mas não tem problema, não. Eu vou clicar com o botão direito aqui em cima. E vamos em quebra de texto automática. E vou colocar atrás do texto. Quando eu colocar atrás do texto, ele já vai corrigir aqui pra mim. E agora, eu vou arrastar ele aqui pra cima. Ó. Arrastar ele aqui. Diminuir o tamanho. Eu posso clicar nesse botão que aparece aqui, opção de layout. E vou, ó. Clico. E corrigir posição na página. E agora, eu vou arrastar e diminuir. Nessas bordas aqui, você vai diminuir o logo. Pra que eu possa posicionar ele aqui no topo. Ó. Eu vou deixar ele dessa forma. Dessa forma aqui. Pronto. Já coloquei aqui o logo do canal. Não precisa fazer mais nada. Agora, digamos. Depois de terminado aqui o certificado. Você pode escrever o que você quiser. Eu vou agora salvar esse certificado. Pra que eu possa mudar e colocar o nome de cada aluno depois. Então, eu vou aqui clicar em arquivo. Vou clicar em salvar como. Vou salvar na pasta de documentos. E vou colocar o nome. Eu vou deixar esse nome aqui mesmo. Vou salvar em documento do Word. Ó. Salvar. Acabei de salvar. Agora, eu posso utilizar pra poder alterar o nome de cada aluno. Eu vou apagar esse aqui. Faço. Coloco o nome de outra pessoa. E por aí vai. Agora, mas esse certificado está pronto. E eu quero enviar pra esse aluno. Então, eu vou aqui. Arquivo. Salvar como. Eu vou salvar agora em PDF. Salvar como. Vou em documentos. Você pode salvar na pasta que você quiser. Aqui, ó. Documento do Word. Você clica e muda para PDF. Pronto. E salva. Ó. Salvar. Acabei de salvar no formato de PDF. E agora, eu abri aqui o PDF. Pra que eu possa visualizar como é que ficou. Tá vendo? Aqui ficou um pouquinho torto. Eu deveria ter ajustado um pouquinho aqui o logotipo. Mas eu estou mostrando pra você só detalhes. Então, aí você ajeita da forma que você quiser. Você vai fazer a sua criatividade aqui. Vai criar o seu certificado da melhor forma possível aí. Tá bom? Muito bem. Então, agora você pode enviar o certificado também em formato de PDF por e-mail. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.